Pessoal, tudo bem? Quero falar com vocês hoje sobre a medida provisória 870 da reorganização do Estado Brasileiro da Esplanada dos Ministérios. Tem uma discussão muito grande em relação ao COAF, que estaria saindo do juiz, do ministro Sérgio Moro. Eu, pessoalmente, acredito que o maior problema seja a questão da Receita Federal, que eu vou citar daqui a pouquinho, mas quero esclarecer esse ponto do COAF. Eu acho que deve ficar com o ministro Sérgio Moro. Ele já fica muito mais simples, já ficando no ministério. E foi um posicionamento que eu tive logo que o COAF foi transferido com o ministro Sérgio Moro, que é ele que tem a expertise para trabalhar com crimes de colarinho branco. Ele sabe o que faz nessa área. É um ponto que é especialidade dele, que ele trabalhou a vida inteira com isso. Não faz o menor sentido passar isso com o ministério da Economia. O ministro Paulo Guedes não quer que isso aconteça. O ministro Paulo Guedes não tem interesse em ter o COAF e toda a equipe do COAF já foi nomeada, já foi estruturada pelo ministro Sérgio Moro. Era basicamente um órgão que nos governos passados tinha sido desprezado e que agora realmente tem uma estrutura e tem uma relevância alta. Mas eu não acredito que esse ponto seja tão importante por uma razão muito simples. Quem trouxe o ministro Sérgio Moro para o governo foi o ministro Paulo Guedes, que convenceu o ministro Sérgio Moro, então o juiz Sérgio Moro, a aderir ao governo Bolsonaro, fazer parte do governo. Os dois são amigos. Publicamente o Guedes já falou que não quer o COAF. E se o COAF for transferido para o Ministério da Economia, exatamente as mesmas pessoas que foram indicadas pelo ministro Sérgio Moro vão continuar trabalhando no COAF. Então eu não vejo grande problema nisso. Acho que aumenta desnecessariamente a burocracia, vai passar de um prédio para o outro e tal, vai ter um pequeno transtorno. Mas eu não vejo grandes problemas nisso. Sou contrário. O meu posicionamento aqui no plenário vai ser de votar para manter o COAF com o ministro Sérgio Moro. Mas do ponto que eu acredito que a gente deva fazer pressão, que realmente é relevante, é a questão da Receita Federal. Não faz o menor sentido a Receita não poder notificar o Ministério Público quando houver indícios de crimes que vão além da questão tributária. Primeiro, que tem uma confusão muito grande. Hoje, a Receita não tem o poder de investigar ações penais ou crimes que não estejam relacionados... Perdão, não ações penais, mas crimes que não estejam relacionados com tributos, com infrações que envolvam tributos. A Receita não tem esse poder de investigação. Passa para o Ministério Público sempre que vê um indício de alguma coisa. Dito isso, o texto da medida provisória, que foi modificada, já fica completamente sem sentido, porque diz que os poderes de investigação da Receita em relação a esse tipo de ação devem ser restritos. A Receita não tem poder nenhum de investigação nesse sentido, só remete ao Ministério Público. Aí tem um argumento de que, ah não, mas isso é uma quebra de sigilo bancário, isso é uma quebra de sigilo fiscal, a Receita não pode fazer isso. Não existe, isso me foi garantido por diversas associações de servidores da Receita Federal, e eu li o texto que foi modificado e realmente é bastante claro nesse sentido, e os procedimentos que já vinham sendo feitos até hoje, de que a Receita não passa números das contas, não passa os números, os volumes de dinheiro sendo movimentados para o Ministério Público. Simplesmente notifica o Ministério Público para que o Ministério Público saiba que há indícios de crimes como corrupção ou como lavagem de dinheiro. Mas não há a quebra do sigilo fiscal, não há a quebra do sigilo bancário, isso é uma mentira que precisa ser veementemente combatida. E outra preocupação que me foi trazida, na minha opinião, de maneira muito justa pelos servidores da Receita, é que caso notificar o Ministério Público e compartilhar essas informações de que há indícios de lavagem de dinheiro, corrupção, etc. Caso isso se torne ilegal, basicamente a gente vai estar dizendo que todas as provas produzidas até hoje assim são provas ilícitas, ou seja, provas que não podem ser utilizadas no processo, provas que podem causar inclusive a nulidade do processo, processos como aqueles que foram conduzidos pela Operação Lava Jato, pelo então juiz Sérgio Moro, hoje ministro Sérgio Moro. Então isso é o ponto central, esse é o ponto que mais preocupa, é um ponto extremamente preocupante porque pode comprometer e vai comprometer quase com toda certeza, só não posso falar que é com toda certeza porque eu não sou vidente, mas o nexo de causalidade, causa e consequência é muito claro de que pode causar uma onda de nulidades de processo, de processo sendo declarados nulos, de voltando para o começo, provas sendo absolutamente declaradas nulas, absolutamente anuladas. E mais um ponto que preocupa também é uma sacanagem que o pessoal prestou pouca atenção que é passar a FUNAI para o Ministério da Justiça. Primeiro que não faz o menor sentido você passar a FUNAI para o ministro Sérgio Moro. E segundo que a FUNAI é uma instituição que toma muito tempo, muito esforço e muito trabalho com demandas muito específicas, é algo que suga e demanda muita energia do ministro e é basicamente em retaliação à postura do governo de setores que colocaram essa emenda da FUNAI no Ministério da Justiça para dar dor de cabeça e para responsabilizar o ministro Sérgio Moro por todo e qualquer problema que acontecer com índios. Porque aí vai subir a esquerda aqui no plenário, vai subir o pessoal do PT, do PDT, do PSB, do PSOL para falar, olha, tá vendo? O índio foi queimado, foi fuzilado, foi tratorado porque agora está com o ministro Sérgio Moro, o ministro Sérgio Moro que diz defender a justiça, agora está com esse monte de problema de índios que nunca foram responsabilidade dele, não deveriam ser responsabilidade dele. Quando ele aceitou o Ministério da Justiça, ele não contava com essa responsabilidade e não passa de um verdadeiro golpe para que basicamente todo o ônus político da FUNAI e midiático da FUNAI seja passado para o ministro Sérgio Moro, quando hoje a instituição já está muito bem conduzida sob o guarda-chuva do Ministério dos Direitos Humanos comandado pela ministra Damares. Esse é um ponto, uma preocupação que eu quero colocar para vocês, a votação em plenário da MP870 depende muito da reação pública, da pressão popular, é um tema bastante delicado e que realmente o Congresso, a Câmara dos Deputados, sente muito a pressão em relação a esse tema específico e a gente precisa da atuação de vocês para que esse ponto central, eu acho que esse ponto inegociável é essa questão da Receita. Se qualquer cidadão, quando tem indício de qualquer crime, pode notificar o Ministério Público, por que nós vamos tratar os auditores da Receita como cidadãos de segunda classe? E vocês sabem que eu sou um liberal, não tenho nenhum carinho especial pela Receita, né? Defendo o setor produtivo, não tenho nenhum carinho especial pela Receita, mas isso já é demais, né? Isso é absolutamente inaceitável você tratar ali os auditores de Receita, cuidar da Receita como cidadãos de segunda classe que não podem notificar quando houver qualquer indício de crimes cometidos ainda, mesmo reforçando o ponto de que não tem quebra nenhuma de sigilo bancário, de sigilo fiscal, que eu como liberal defendo, né? Que as suas informações privadas fiquem com o menor número de pessoas possíveis, com o menor número de agentes estatais possíveis, mas se tem, evidentemente, indício de que você cometeu um crime, esse indício precisa ser investigado, precisa ser encaminhado para o Ministério Público. É isso, gente, peço muita atenção de vocês, vocês espalhem esse vídeo para que a notícia vá além aqui da Câmara dos Deputados, ganhe mais repercussão, porque ainda falta pressão. Eu acredito que se fosse a plenário hoje, se fosse para votação hoje, a gente perderia nessa questão da Receita Federal na MP870, e justamente por isso que eu estou pedindo a ajuda de vocês. É uma coisa que eu tenho falado recorrentemente, não adianta só votar, eleger e achar que está tudo resolvido. A pressão aqui é constante de diversas corporações, e se a corporação que eu defendo aqui, que é a do interesse público, não se manifestar, a gente vai continuar tendo derrotas após derrotas. Obrigado. Obrigado.